Como uma pequena alteração na regra para a troca da residência fiscal aqui em Portugal pode afetar milhares, centenas de milhares de imigrantes. Acompanhe aí. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Andrei aqui mais uma vez. E hoje um vídeo muito importante para quem pretende vir a Portugal nos próximos meses. Mas antes de entrar no assunto, você já sabe aquele ritual. Deixa o like, compartilha o vídeo, deixa um comentário e se inscreva no canal, porque é assim que vocês me dão feedback para trazer mais conteúdos como esse. Ok? Vamos ao que interessa. Eu vou explicar exatamente o que significa morada fiscal desde o início. Por quê? Uma das primeiras coisas que você faz quando chega a Portugal é obter o número de identificação fiscal, o NIF, ou seu número de contribuinte. Pode ser chamado de qualquer um desses, ok? E quando você vai lá nas finanças fazer o seu NIF, você precisa de um comprovante de morada. Entretanto, você acabou de chegar a Portugal. Na maioria das vezes, você não tem um comprovante de morada daqui. Você acaba utilizando do Brasil. Pode? Pode sim, é normal. Isso traz problemas? Não. Num primeiro momento, não. Eu estou explicando passo a passo. Então, você já obteve seu NIF através de um representante fiscal usando um comprovante de morada do Brasil, ok? Passa o tempo, você nem lembra mais disso, e chegou a época do IRS, que é o Imposto de Renda daqui. Você tem que entregar ele, então você vai lá, pede para alguém fazer, ou você mesmo faz através do Portal das Finanças. É muito simples também, não tem mistério. E você vai, na sua inocência, porque ganha um salário mínimo, acredita que não vai ser taxado em nada, faz seu imposto e pá. Dias depois, vem o choque. Você tem lá um valor absurdo para pagar. 700, 800. Eu já vi casos até de 1.300 euros a ter que serem pagos. É, imagina. Praticamente quase dois salários. Mas por que isso? Afinal, o seu colega, que ganha praticamente a mesma coisa que você, não pagou nada. Aquele colega que já está mais aqui tempo em Portugal, outro brasileiro, outro português, até receber alguma instituição, às vezes, 100 e poucos euros, 200 euros, receberam de volta, enquanto você tem que pagar 700, 800. Aí nós voltamos lá no início. Lembra que quando você chegou, que você foi fazer seu contribuinte, você entregou um comprovante de morada do Brasil? Sim, você lembra, né? Então, você foi taxado como não-residente em Portugal, enquanto seus colegas foram taxados como residentes. A diferença é que os residentes podem até ser isentos de pagar IRS, dependendo da faixa salarial, inclusive receber reembolso, enquanto os não-residentes são obrigados a pagar 25% indiferente, mesmo recebendo um salário mínimo. Tá, mas por que eu expliquei isso? Qual o sentido desse vídeo? Por quê? Porque antes era muito fácil de alterar a sua morada fiscal, que estava no Brasil, para Portugal. Perceba que eu disse era. Era muito simples. Através do site das Finanças, o Portal Fidas Finanças, você abria um chamado no eBalcão, que é um serviço de atendimento, e enviava seu contrato de trabalho com mais de seis meses, cópia do passaporte e cópia de um contrato de arredamento, ou qualquer comprovante de morada válida aqui, e em questão de horas, ou até no dia seguinte, você já recebia um papel com o contribuinte e a morada fiscal atualizada para o seu endereço atual. E aí você seria taxado como residente. Muito simples. E o que mudou de março para cá? Antes, você podia trocar a sua morada fiscal apenas com um contrato de trabalho e um comprovante de morada daqui. Agora, você só consegue alterar a sua morada fiscal com o título de residência em mãos. E todos nós sabemos que para obter o título de residência, quem vem principalmente como turista, demora em média dois anos, um ano e meio, dois anos, até mais. E se o título de residência demora dois anos para ser obtido, você só conseguirá fazer a troca depois de dois anos. Dois anos são duas datas de IRS para entregar, no mínimo. Ou seja, você será taxado durante dois anos como não-residente. 25% do que você ganhar no ano, você vai ter que pagar de imposto, no mínimo. A tentativa para trocar a morada fiscal é válida mesmo sem ter residência? É válida, não custa tentar, porque aqui o padrão é não ter padrão, principalmente no serviço público. Em um lugar dizem uma coisa, no outro lugar dizem outra. Entretanto, se não aceitarem, é a regra. Não há o que se queixar. Entretanto, se aceitarem, você se escapa de pagar muito dinheiro. E agora um conselho meu para quem vem ou para quem chegou por agora. Já vá separando uma reserva. Tem alguns amigos que ficaram com essa dívida de não alterar a morada fiscal e pagam até hoje, já coisa de três a quatro anos. Guardem um dinheirinho, venham preparados e saibam que imigrar não é fácil. Só você sabe da sua realidade, certo? Então, essa foi a minha dica. Meu, muito obrigado a vocês. Espero que tenham gostado, espero que essa informação tenha sido útil. E se foi útil, se inscreve no canal, porque assim vocês me ajudam. Já estou com mais de 10 mil inscritos. Agradeço muito a vocês, mas acredito que possamos mais. 91% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Vocês têm essa noção? Imagina se fossem. Me ajudaria muito. Então, cara, se inscreve no canal. É só clicar aqui embaixo. Inscrever-se. Acabou, não precisa de mais nada. Deixa o like também. Compartilha esse vídeo. Um comentário, se for útil. Meu muito obrigado e nos vemos logo mais.